Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Está proibido desde o ano de 2013 o comércio e uso das conhecidas espuminhas de carnaval. Segundo nota divulgada pela Prefeitura, o uso do spray pode gerar riscos de acidentes oculares, reações alérgicas e outras consequências à saúde humana, o que levou à promulgação da Lei Municipal 2799, de 14 de fevereiro de 2012. O Sargento Veríssimo, comandante do Pelotão da Brigada Militar de TAPES, também passou orientações sobre as espuminhas de carnaval. Do spray de espuma, que em outros carnavais já era folclórico, já era cultural, o pessoal está usando, vai continuar esse ano proibido. Entendeu? A exemplo do carnaval do ano passado e retrasado, que já foi proibido. Então tem uma lei municipal, a Lei nº 2799, de 2012, que proíbe o uso desse spray. Caso a gente flagrar pessoas com essa lata de spray, nós vamos apreendê-las e deixar no posto de triagem. Então é importante, os adultos principalmente, que é a conduta das crianças, começa pela vigilância dos adultos. Eu acho que é importante o adulto ver se não comprar o spray e dar pra criança. E se vê alguma criança, ou até um adulto mesmo, atirando espuma nos outros, que entra em contato com a Brigada Militar, nós vamos apreender essa lata de spray e vai ficar lá no posto de triagem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.